Essas são as ocorrências de destaque de hoje. Polícia Militar prende ladrões de carro em Pouso Alegre. Em confidentes, um homem foi preso por estelionato. Quadrilha é presa em cidade da região. Polícia Civil prende autores de roubos ocorridos em Ouro Fino. Na madrugada de segunda-feira, dia 29, no bairro São João, em Pouso Alegre, o proprietário de um ano vermelho percebeu que seu carro havia sido furtado durante a noite. A vítima comunicou o fato à Polícia Militar que acionou o rastreamento ao veículo. Menos de uma hora depois, a polícia encontrou o automóvel no bairro São Cristóvão, no outro lado da cidade. A polícia chegou ao Uno furtado através de denúncias anônimas. O motorista estava dirigindo perigosamente pelas ruas do bairro. Além do motorista, havia também um passageiro. A dupla de ladrões foi presa e encaminhada à delegacia de polícia. O veículo foi removido para o pátio credência do Detran para ser devolvido ao seu proprietário. A Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira, dia 29, por volta das 3h30 da tarde, via 190. Para atender uma ocorrência de roubo à mão armada no bairro Serraria, na cidade de Munhoz. Os militares, de pronto, deslocaram até o local. Feito contato com a vítima e alguns populares, coletaram as características dos indivíduos e rota de fuga. Foi acionado o apoio imediato da guarnição da cidade de Senador Amaral, que também deu início a intenso rastreamento. Com isto, logo os policiais abordaram dois dos possíveis autores do crime, localizados em uma estrada vicinal, nas proximidades do bairro Ponte Segura, em Senador Amaral. Os indivíduos estavam com uma moto de mesma característica passada pela vítima e de posse de quantia em dinheiro aproximado ao valor roubado. Como não souberam explicar a origem do valor, os dois foram apreendidos para posterior reconhecimento pela vítima. As guarnições deram continuidade no rastreamento, juntamente com a guarnição de apoio vinda da cidade de Orofino. As três viaturas deslocaram até a residência dos abordados. No local, os militares foram recebidos por outro indivíduo com uma arma de fogo em punho. E devido à ligeira ação e intensa verbalização dos policiais, o mesmo foi desmotivado a qualquer ativa do uso da arma de fogo, sendo imobilizado e preso. Foi dada a voz de prisão e todos os envolvidos confessaram o crime na presente data e os demais roubos ocorridos na região de Munhoz e Senador Amaral. Foram presos quatro indivíduos. Apreendida, uma arma de fogo calibre .38, uma motocicleta, dois celulares, produtos do roubo e dinheiro recuperado. Na manhã desta terça-feira, dia 30, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da 9ª Delegacia de Polícia Civil de Orofino, com apoio da Delegacia de Amparo, São Paulo e Guarda Municipal da mesma cidade, deflagou a operação policial na cidade de Amparo, que restou na prisão de Claudinei Francisco Xavier e Lucas Augusto Sanches, ambos investigados pela prática de dois roubos ocorridos na cidade de Orofino. Após a investigação da Polícia Civil de Orofino, apurou-se que os autores seriam da cidade de Amparo. Neste sentido, o Delegado, Dr. Valdir, representou pela prisão preventiva de três investigados, dos quais, dois foram presos na manhã de hoje, bem como foram recuperados alguns objetos roubados na última terça-feira, dia 23. As Polícia Civil de Minas Gerais e de São Paulo seguem rastreamento para prender o terceiro investigado. Participam da ação o chefe do 17º Departamento de Pouso Alegre, Dr. Arthur Ribeiro Silva, o Delegado Regional de Pouso Alegre, Dr. Renato Gavião, o Delegado de Orofino, Dr. Valdir Jorge Pelarico Júnior, o Delegado de Jocatinga, Igor Curvelo Grimaldi, o Inspetor da Primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Pouso Alegre, Vladimir Carvalho Bernardes, o Subinspetor da Primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Pouso Alegre, Bruno da Silva Rosa. Também participam investigadores de Orofino, Jacutinga, Monte Sião, Bueno Brandão, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, Extrema e Camanducaia. Mais informações sobre essas prisões você confere a qualquer momento durante a nossa programação. Em Confidentes, o homem foi preso por estelionato. Ele se passava por funcionário do Hospital do Câncer de Barretos. Quem nos passa mais informações sobre essa ocorrência é o comandante do Pelotão da Polícia Militar de Orofino, Tenente Elcio Eremita de Oliveira. Foi a ocorrência de senhor Leonardo que o autor estava praticando esses crimes desde semana passada, contudo não chegou a informação para nós. Na data de ontem, apareceram na companhia da polícia aqui três vítimas, relatando os novos operantes do criminoso. Recebemos a informação, fizemos a ocorrência e começamos a fazer diligência. E nessa diligência aí na zona rural, conseguimos, por meio de um colaborador, que nos passou que esse infrator estaria atuando no bairro Boa Aventura, na cidade de Confidentes. A guarnição nos deslocou o local e conseguiu abordar o suspeito, que no final aí confirmou ser autor do delito, fazendo a prisão dele e a apreensão de um vaso material aí que ele tinha arrecadado por meio de fraude, por meio de ilicitude. Após a prisão aí, produzimos o infrator, depois alegra o certificado flagrante. Para a população entender também a situação, ele se passava por um agente do hospital do Câncer de Barretos, que persuadia aí as vítimas, somente que tinha gerar recursos. Aí, no caso aí, pedia, arrecadava aí materiais, como sacas de café, no caso, gado bovino. Segundo ele, venderia e repassaria esses valores para o hospital. Aí o que a equipe fez? Fizemos contato com o hospital do Câncer de Barretos, e o agente lá, o funcionário do hospital, nos relatou que não tinha nenhum funcionário deles aqui na região fazendo esse tipo de serviço. O que potencializou aí a gente amarrar bastante o Redis e o delegado já ficou flagrante dele. Dieta Polícia para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali. E aí E aí E aí E aí